Vamos ao próximo momento, será com a dupla D. Eles que trazem aqui um mix de dança. Aplausos, por favor, para a dupla D. Aplausos. Aplausos, por favor, para a dupla D. Aplausos, por favor, para a dupla D. Aplausos, por favor, para a dupla D. Aplausos. 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 e motivo bastante alegre nós também queremos enfim, marcar a vida deste jovem que acaba por nos dar uma lição de superação além de ser um concurso que integra as pessoas portanto, vamos pedir a presença aqui no palco da diretora de marketing da Premier Bet Tassinara Cunha eu vou pedir aplausos muito fortes para esta representante da empresa responsável por este concurso Obrigada Antônio boa noite a todos primeiro eu quero agradecer a presença de todo mundo aqui hoje nós estamos muito felizes e eu quero aproveitar essa apresentação espetacular, foi a segunda vez que os meninos se apresentaram conosco, nós estamos bem felizes porque foi sensacional vocês assim é exemplo mesmo de superação e nós não poderíamos deixar passar em branco porque independente do resultado vocês já são vencedores e eu quero aproveitar para poder contribuir um pouquinho com vocês, ajudá-los um pouco aí e eu espero que um singelo presente possa ajudar a vida de vocês, melhorar melhorar na locomoção inclusive então por favor já podem subir e eu quero agradecer a vocês e eu quero agradecer a vocês esse momento fascinar momento emocionante porque ele de facto merece e eu um exemplo sim de superação para todos nós exatamente e é isso obrigada 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 bom olha não saiam aqui do palco estejam por nós com aqui ao nosso lado obrigada bom neste momento de bastante emoção visivelmente nós vamos com estes campeões vamos com estes vencedores para um curto intervalo voltamos já vai ser apenas um tempo muito curto é o copo d'água